A Ladybug Olô, olha só Agora A gente Agora Agora que vocês já viram todo o quarto dela Agora a gente vai brincar Agora a gente vai fazer alguma coisa Pera aí, gente Agora a gente vai pra outro quarto Fecha aí, Mel Vou fechar Porque se não, você fez É, e aí tem um monte de coisa Que ele pode Não fecha assim, ó Não fecha assim, ó Assim, ó Pronto Aqui tem um quarto dos meus pais, ó E o chinelo da minha mãe aqui Não sei porquê Tem um banco Tem um banheiro aqui Tem uma cadeira ali Tem ela, tem um espelho ali, ó Também tem uma cadeira ali Porque a gente deu banho no Fefe Que é o meu cachorro, né Ali tem a cama dos meus pais Tem um móvel ali O meu pijama Aqui acabou Tem essa porta Que essas portas fecham, hein Essa porta fecha, ó Ela fecha assim Ó Aqui tem outro banheiro Ali, ó No espelho A gente, ó Aqui tem um quarto de visita, né É Que acabou Que acabou virando o quarto da minha avó A vovó Alice, né E eu e a minha mãe já passamos a noite aqui É E eu dormi aqui junto É verdade Tem uma TV Tem um móvel aqui Tem um computador da minha mãe Aquela doceosa também Uh Deixa eu ver Ai, que delícia Tá uma delícia essa cama, gente Tem um computador da minha mãe A mel aqui, ó E agora A sala e a cozinha É, a sala e a cozinha Olha, aqui tem É A mesa, né Tem a sala Que tá cheia de brinquedo Do Fefe Tem uma chinela ali O tênis da mel O sapato da 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 mãe Da mel Da aqui Que é o Da produção Gente Eu também consigo subir aí em cima Me grava, mel Vou te gravar Peraí, fica aqui no chão Bem fácil subir, gente Olha tudo isso aqui Tum, tum Ó Uau Olha aqui tem a varanda Que tá um sol Não dá nem pegar mais direito Olha que sol bonito Na câmera não dá pra ver direito Mas tá um sol bonito Olha minhas cadeirinhas Aí tem esse armário Esse armário aqui Tem ingredientes de slime A gente até pode fazer slime Slime aqui e mandar pro canal, né Aham, pro canal Uhum Então vamos Tem uma bolinha ali do Fefe Agora eu vou fazer o Fefe Agora eu vou fazer o Fefe Curinha Lá vamos nós Mas antes Vamos fazer o desafio do like É Qual a versão do desafio do like de hoje? Eu escolho Então segura aqui a câmera Qual a versão do like? O desafio do like de hoje Pensa rápido Eu vou Pular Dez vezes Assim Aqui Nossa Isso vai ter Mas tem que ser rápido Que vai ter dentro deles Deixarem o like Compartilharem Olha esse canal legal Um, dois, três E já Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito Nove Dez Pronto Acabou E aí Conseguir ainda deixar o seu like? Então escreve nos comentários Pra gente saber É Se você deixou o like É isso aí Que tem que deixar o like, hein Último comando agora é a A cozinha Abre ali, Mel É pro outro lado Assim, Mel Pronto Aqui, ó Cozinha Minha mãe Produção O vovô O vovô E é Mel Então, gente Foi isso Espero que tenham gostado Veja o like Deixe o like Se inscreve no canal E um beijo Tchau, tchau Pai no botão vermelho Tchau, tchau 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 Obrigado.